Estamos aqui no nosso canal, queridinho Hecatube, com ideias baratas, sustentáveis, para você viver e morar melhor e mais feliz e, principalmente, respeitando o meio ambiente. Hoje, olha onde eu estou! Pessoal, com muito prazer, vim aqui apresentar para vocês a famosa Casa André Luiz, que eu tanto falo. Ah, ó, meu coração até pulsa, mais forte para poder mostrar para vocês tudo que tem aqui dentro. Vamos lá que vocês vão virar! Então, o que eu mais amo aqui é a quantidade de coisas, né? E, assim, o jeito que eles expõem, a facilidade que você tem de encontrar cada item que você quer. É... tudo aqui é doado, gente. É uma instituição que cuida de pessoas com questões especiais. Então, assim, vai de crianças a idosos, né? Todos que precisam. Então, é super bacana poder doar. Eles realmente fazem um trabalho maravilhoso. Como todo bazar que eu estou mostrando para vocês, o que a gente precisa ter é aquele olhar amoroso com os móveis. Poder enxergar que aquilo pode se transformar em algo mais legal, mais bonito. Se você colocar amor. Então, olha só! O legal aqui das Casas André Luiz, como eu falei, eles organizam muito. Hoje está muito arrumadinho, gente. Acho que eles sabiam que eu ia gravar aqui. Então, como eu já conheço, eu já vou certa, certeira, no lugar que eu tenho que achar alguma coisa. Então, assim, tem a área onde tem, ó, aqui é aparador. Muitos aparadores. É... cômoda. Mesinha baixa. Aí tem cama para o lado de lá. Tem cadeira. Os sofás. Ali tem umas coisas antigas. Geralmente o antigo aqui é mais caro. Mas, assim, tem coisas que ainda dá para encontrar no preço bacana. Eu já encontrei um monte, né? Já encontrei poltrona por R$55,00, poltrona por R$85,00. Aquela minha poltrona famosa, maravilhosa, em Florida. Eu comprei aqui por R$55,00. Então, assim, existem oportunidades. O que é difícil, tá? Que eu vou dizer para vocês que eu sinto essa dificuldade. Quando eu venho aqui, é... Com pressão para fazer uma produção, para achar alguma coisa para a cliente, é aquilo, né? Pode ser que você encontre. Então, o que eu sugiro a vocês é que venham visitar, para conhecerem o espaço, verem a quantidade de coisa que tem, de possibilidades, e realmente abrir o coração, assim, para... Sei lá, achar. Os achados, né? Para fazer um garimpo legal. Quando eu preciso abrir, procurar coisas específicas, aí você já conhece a casa, você sabe como é que funciona, então fica tudo mais fácil. Linda! Vou pintar isso aqui, hein? Meu Deus! Mas, assim, esse tipo de coisa aqui, ó, numa mesa dessa, linda, com essas cadeiras. Se amou, não se joga. Às vezes as pessoas ficam com receio, mas aí tem que trocar toda a folha. Aí, um detalhe, se for trocar toda a folha, essa mesa vai descaracterizar, ao meu ver, porque, ó, ela tem uma machetaria aqui, ela tem um detalhe da madeira, da folha da madeira especial. Então, eu, sinceramente, daria uma lixadinha, passaria um pedaço, e ali só por um pedaço a mais, ó, não daria a ver, precisaria muito. Vamos lá. Isso aqui eu acho demais também, só é uma vergonha de escritório, ou seja, isso aqui é legal demais, olha só que linda! Linda! Não, olha isso aqui que graça! Alguém colocou? É nada, ó, é uma fórmica original, hein? Se liguem! Olha esse imóvelzinho, que tchutchuco! Isso aqui, fácil, né? Dá pra trocar esse revestimento, mas, gente, olha! Eu até deixaria aqui nas portas, só trocaria aqui, e aqui, é muito, ó, mas olha isso aqui! Olha que lindo! R$145,00! 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 Agora a gente vai subir, que aqui tem a parte de cima, que são objetos, tem bolsa, roupa, brinquedo, e também tem quadro, que eu uso muito, eu compro por causa da moldura, vocês vão ver! Ainda tem uma outra fase, hein? Aguardem, que tem uma área, ó, chuchuzinha também, tem essa parte de dentro aqui, e a gente depois vai lá fora, que tem um lugarzinho que eu amo! Agora aqui, tem a parte das bolsas, vocês sabem que eu não sou ligada a labels, a marcas, nem consumo isso, mas assim, eu já achei umas marcas aqui, Livetom, já achei Dior, então às vezes eu encontro uns achadinhos aqui, bacana, de bolsa e carteira, vocês sabem? Agora, o André Luiz é gigante, né? Isso aqui. Essa é a parte que eu mais amo, e é onde eu gasto mais dinheiro, gente, porque onde eu vou, é aqui, onde tem miudeza e objeto de decoração. e aí eu acho umas coisas russas, uma etiqueta russa, por três reais. Eu sou a louca das molduras, gente, assim, os quadros, tem muitos que não dá pra aproveitar, mas, por exemplo, olha essa moldura, que coisa mais fofa, ele é super bonitinho, é uma moldura, que se você for comprar ela, mandar fazer, vai ser claro, você vai ter 15% e com 20% de desconto ainda. Isso aqui é uma gravura, e olha que lindo, a moldura é linda, tem um paspatur dourado aqui, que eu acho que é próprio da moldura, e esse daqui eu manteria do jeito que ele tá, colocaria na minha parede, porque ele é muito lindo. Esse daqui eu já colocaria uma outra imagem legal, esse aqui tá 35, assim que também tem o paspatur, então na verdade é só tirar o que tá aqui dentro e colocar o que você quiser, vale até o pedaço de tecido que você tenha, aí entra também no Desconstruindo a Perfeição, no Apsab, que é você, se você quiser pegar uma roupinha velha, que tem uma estampa legal que faz te lembrar alguma coisa, colocar no lugar que fica bacana, olha essa daqui, super simples, tá vendo? Isso aqui se usava, é antigo, né? Então aqui, você coloca, aqui pode colocar a cor para combinandinho, pode colocar algum revestimento aqui, e aqui a imagem, fica lindo também. Então, aqui é o famoso lixão do André Luiz, na verdade não é mais lixão, né gente? Mas antes tinha muita tranqueira, muita sujeira, hoje eles deram uma geralzona, assim, hoje em dia é bem mais organizado, mas aí aqui você tem coisas grandes para comprar, tem vidro, cachilhos, pia, tem até uma banheira, enfim, e tem coisas também que eles acham que não é comercial, lá para dentro, no bazar, e foi aqui. Então hoje eu preciso achar umas pecinhas, assim, vou ver se eu consigo achar alguma coisa que eu possa usar de vasinhos, suporte de vaso na parede, não sei se eu vou encontrar, mas enfim, vamos procurar. Ai meu Deus, acabou. Gente, então, André Luiz é um lugar que eu tenho do meu coração, já me ajudou muito, já fiz muita coisa, comprei muita coisa aqui, a minha casa é cheia de coisas do André Luiz, eu realmente indico para quem mora ficar aqui em Guarulhos, mas assim, se vocês entrarem no site, Merca Tudo André Luiz, vocês vão achar que tem vários endereços aqui em São Paulo, tem no interior de São Paulo também, esse que eu venho é da Vila Galvão em Guarulhos, todo mundo me pergunta, onde é que você vai? Venho aqui na Vila Galvão em Guarulhos, na rua São Gabriel, é onde eu gosto de vir, porque tem essas três áreas, tem a parte dos móveis grandes, mesa, armário, mesinha, cadeira, aí tem a parte dos objetos, que eu adoro, eu sempre compro coisa, e tem a parte do, dessa, que era um lixão, gente, agora não é mais, eles separaram, setorizaram, então na verdade aqui são coisas grandes, portão, vidro, porta, bacia sanitária, porcelana, enfim, essas coisas que são maiores, que não vendem na loja, vale a pena? Vale muito, mas vale a mais, eu adorava ficar catando no meio do lixo, pecinhas, isso daí ajuda para quem faz fácil, você mesmo é bem legal, e é isso, acompanhe lá no Instagram, para ver o que é, que eu comprei, no André Luiz, vão lá, a Roberta e a Carcou, que acompanha no Instagram, vou mostrar, todos os detalhes, incríveis, deste passeio, por lá também, e principalmente, as coisas que eu comprei, que são muito lindas, muito, muito, vocês vão amar, tá bom? Um beijo, muito obrigada, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, curtir, tá bom? Clica no sininho, para receber as notificações, mais informações, sobre qualquer coisa, que você quer saber, vai lá no site, tem uma página de contato, se você quiser mandar e-mail, para a gente, enfim, todos os nossos contatos, estão por aí, e aí, deixa eu me arrumar aqui, Namastê, um beijo, para vocês, obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho